Fala galera, e aí beleza? Hoje mais um vídeo aqui pra vocês, esse daqui é um vídeo que a galera sempre me pergunta né Quantos quilômetros por litro o Jetta faz? Então vou dar uma volta hoje com vocês aí pra vocês verem quantos quilômetros por litro o Jetta faz E vou passar aí algumas dicas pro Jetta de vocês ficarem mais econômicos, tá? Primeiramente quando você sai com o carro a primeira vez no dia que o carro está frio Normalmente o carro ele gasta mais nos primeiros minutos porque o carro precisa esquentar né, o óleo do motor precisa esquentar E enquanto o óleo do motor está frio e o carro inteiro está frio né, ele consome mais combustível Como vocês podem ver aqui no meio do computador de bordo, eu saí hoje com o carro frio, ele está marcando aí um consumo de 5,4 Tá? Aqui no meio do computador de bordo está marcando 5,4 E aí a gente vai dar uma voltinha aí relativamente grande Pra vocês verem a diferença de conforme o carro vai esquentando né O quanto que ele vai ficando mais econômico também E também o modo de como eu dirijo Porque tem muita gente que às vezes me fala Poxa, mas meu carro não é econômico que nem o seu, meu carro não faz a mesma média que o seu Só que aquela coisa né, depende de como você dirige, depende do seu pé Se você for dirigir tranquilo, de boa, andando de uma forma conservadora né Você consegue aí um melhor rendimento aí do seu carro Agora se você for ficar andando acelerando o tempo todo, correndo muito Aí seu carro não vai ter um bom consumo Então assim, eu tenho o costume só de encostar o pé no acelerador Não tenho o costume de ficar acelerando o carro quando eu quero fazer um consumo bom no meu carro Tá? Então vocês vão ver que é só aquele toquinho pro acelerador começar a responder na verdade Não chega nem ao ponto de pisar mesmo no acelerador E sempre que dá também, eu tenho o costume aí de andar no piloto automático Uma avenida grande, algum lugar que seja, que tenha bastante espaço Que não tenha muito trânsito Eu tenho o costume aí de usar o piloto automático pra não ter que ficar acelerando o tempo todo Isso também ajuda bastante a conseguir um consumo melhor aí pro seu carro né Agora o consumo já subiu pra 6.2 no computador de bordo E a temperatura ainda tá esquentando A temperatura ainda tá esquentando O carro tá com 75 graus de temperatura do óleo do motor Então ainda tem que esquentar um pouco mais ainda pro carro ficar mais econômico E a água do motor também tá fria ainda Então tem que esperar esquentar um pouco mais e tudo mais Pro carro começar a ter um desempenho melhor com um gasto menor de gasolina E também muda de percurso pra percurso né Tem gente que mora em bairro que é muita subida, muita descida o tempo todo Bairro que tem muito farol Aí querendo ou não o carro acaba consumindo mais também né Normalmente em descida eu tenho o costume de não acelerar o carro pra ele descer Eu dou aquela aceleradinha básica Pro carro dar só aquela primeira saída E daí em diante eu deixo o carro ir no embalo normal dele Pra não ter que ficar acelerando e gastando gasolina à toa Uma das coisas que eu não recomendo a galera fazer É jogar no neutro né Que é meio que o ponto morto de um carro manual Porque isso não vai fazer diferença Não vai fazer você conseguir um consumo melhor pro seu carro fazendo esse tipo de coisa E até não sei se talvez possa dar algum problema no câmbio por conta disso Mas eu vou mostrar pra vocês aí como eu disse no início do vídeo o meu modo de condução Nesse momento já tá marcando 7.2 no computador de bordo aqui no meio Então já melhorou bem já o consumo Quando a gente começou estava em 5 e pouquinho já tá em 7.2 E ainda tá em 78 graus de temperatura Então o carro ainda não tá 100% quente O óleo não tá 100% quente Hoje eu acho que eu vou pegar um trânsito moderado Não é aquele super trânsito É um... Digamos que é quase sem trânsito né E acho que esse percurso deve ter aqui uns 4 ou 5 quilômetros talvez Eu não sei exatamente quantos quilômetros tem Eu tô rodando com o meu carro No caso com gasolina pódio Eu por muito tempo rodei com gasolina comum Mas de vez em quando agora eu tenho colocado o pódio Tenho quase zerado o tanque enchido de pódio E tenho feito as médias O carro tem gastado bem menos com pódio do que com o comum E tenho andado um pouquinho mais É aquela coisa praticamente imperceptível digamos assim né De andar mais Mas o consumo melhorou bem O consumo ficou bem mais econômico o carro Valeu mais a pena abastecer com o pódio do que com o comum E a diferença até que é relativamente boa digamos assim É da quantidade de quilômetros que ele anda a mais Agora que a gente ficou parado o consumo caiu pra 6.9 né Porque mesmo carro parado ele tá consumindo Então ele diminui um pouquinho A média de consumo do carro E esse daqui é um percurso curtinho Mas é pra vocês terem mais uma ideia aí De quanto o Jetta TSI faz O meu Jetta, esse Jetta que a gente tá usando aqui no vídeo Ele não é muito parâmetro Pra todos os Jettas da galera Porque o meu Jetta ele tem escapamento Modificado Ele tem também Chip de potência pro motor Então ele tem mais potência do que um Jetta original O filtro Dele é um filtro esportivo Que permite a passagem de ar Com maior fluxo de ar Então essas são algumas das várias Modificações que eu tenho no meu carro né Mas acredito eu que um Jetta original Deve fazer o mesmo consumo Até porque O meu carro tá com tudo isso E ainda assim ele Faz um bom consumo né De combustível Uma boa média E acredito eu Que 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 um Jetta original Deve fazer a mesma média de consumo Ou até mesmo melhor Do que o meu né Agora a gente tá fazendo 7.2 de média E é aquela coisa Sempre só encostando o pé no acelerador Não acelerando mesmo Só encostando o mesmo pé E deixando o carro desenvolver sozinho Que nem agora o farol aqui da frente tá fechado De vez eu manter a aceleração Só tiro o pé do acelerador E deixo o carro desenvolver sozinho Pra evitar o gasto de combustível Creio eu que até o local que eu vou chegar Que eu estou indo né É O consumo vai ficar aí na média de uns 8 Km por litro Mais ou menos Esse trajeto é um trajeto bem Ele tem um pouco de cada né Ele tem um pouco de subida Um pouco de descida Tem um pouco de avenida Grande Ele tem alguns Tem até que bastante farol Ele tem até que bastante farol né No meio do caminho Pra parar E ficar muito tempo parado também Então ele é um Um trajeto bem completinho Digamos assim Provavelmente E com certeza também Hoje pelo dia tá quente Aqui no computador de bordo Tá marcando 36 graus lá fora né Então tá bem quente hoje Os carros turbo E até mesmo o carro aspirado Quanto mais calor Tiver menos o carro anda E teoricamente Mais combustível o carro gasta né Então dependendo da temperatura Quanto mais quente É pior pro motor do carro né É pior pra queima de combustível É pior pro resultado do motor Pro motor prover um melhor resultado aí Então hoje tá bem quente A temperatura do óleo tá em 84 graus Ela tá quase na temperatura correta aí É de trabalho do motor Lembrando que pessoas que fazem percursos muito pequenos né Pessoas que trabalham muito perto de casa Ou faz percurso muito pequeno Às vezes o carro ele fica gastão Não por conta do carro ser gastão E sim por conta de não dar tempo Do motor esquentar Então às vezes você faz um percurso tão pequeno Que o carro nem chega ao ponto de esquentar Pra ficar um carro É econômico E O motor não chega na sua temperatura ideal de trabalho né Cada carro tem uma temperatura ideal de trabalho O Jetta ele trabalha com 90 graus de temperatura de água E 90 graus de temperatura de óleo No momento o Jetta ainda tá com 86 de temperatura de óleo E a temperatura da água já atingiu os 90 Que é o correto de trabalho dela Agora a gente vai pegar uma reta bem grande aqui Que dá pra gente Praticamente colocar o piloto automático né Pra conseguir aí um consumo até um pouquinho melhor Pra fazer esse percurso eu tô com o ar-condicionado desligado Porque o ar-condicionado gasta muito combustível Lembrando aí pra vocês Que eu tenho o som instalado no carro E a caixa de som Pesa aí em média Uns 50 a 60 quilos Então tem ainda o meu peso dentro do carro Mais o peso da caixa de som Dentro do carro Mais um monte de coisa que eu sempre levo dentro do carro né Então Se você for ver O carro tá um pouco mais pesado que o carro do pessoal Provavelmente Agora a gente tá aí na média de 7.8 km por litro E como eu falei pra vocês Só andando Pisando bem de levinho Eu sei que a galera que sempre acaba comprando um Jetta TSI Os primeiros dois, três meses com o Jetta Acaba sendo meio gastão né Porque Normalmente a galera que compra um Jetta TSI Não tem Um carro Com a potência que o Jetta tem né Normalmente a galera que compra tem um carro Que tem um motor um pouquinho mais fraco Do que o motor do Jetta E aí quando pega o Jetta Acelera o tempo todo Corre pra tudo que é lugar e tal Porque é uma novidade né Um motorzão que Que tem muita potência E responde muito bem Tem um câmbio maravilhoso né Então ó O pessoal acaba acelerando um pouco demais Nos primeiros meses Quando pega o carro Seja novo ou usado Porque fica deslumbrado com a potência E com o torque que o carro tem Mas depois desses três meses A galera acaba tirando um pouco o pé né Acaba amenizando um pouquinho aí E consegue um melhor consumo pro carro Inclusive uma das coisas que faz o Jetta ter um Ter tanta potência né Ter 211 cavalos E ter 28,5 kg de torque E ainda assim Conseguir Ter Um bom consumo É o que? É o câmbio DSG Que faz toda a diferença aí No consumo do carro E também a turbina né Que ajuda aí A soprar mais ar E evitar o gasto de combustível Pra gerar potência Então a turbina Ela ajuda muito Estamos aqui na média de 7,9 No computador de bordo É a média aqui Que a gente tá conseguindo Praticamente no final do percurso Então durante o percurso todo Ele fez uma média de 7,7,5 E agora no finalzinho Ele tá chegando aí Numa média de 9 E a temperatura do óleo do motor Tá em 94 graus Tá ainda numa boa temperatura aí Do motor do carro Do óleo né Fechando agora em Em 8 O tempo está muito quente né Isso influencia também No resultado aí De consumo E de potência do carro né O carro Quanto mais calor Mais prejudica um carro turbo Na potência E aí o carro ele tá Fazendo 7,9 Então essa é a média Depois eu vou fazer um vídeo Pra vocês Mostrando durante a noite né De madrugada Andando com o Jetta Fazendo uma média aí De 10 10 a 11 km por litro Andando a 50 60 km por hora Dentro da cidade E pegando um pedacinho De marginal De marginal Pinheiros Aí pra vocês terem uma ideia De quanto o carro consegue fazer De média Tá E agora eu vou mostrar pra vocês Por fim de perto aí O computador de bordo O quanto que ele marcou De quilômetros por litro De quilômetros por litro Que ele conseguiu fazer Bom vocês podem ver Ele fez média de consumo De 7,9 7,8 E o consumo 2 também 7,8 Tá bom galera Espero que vocês gostem Essa foi uma dica aí Pra vocês Terem uma ideia De como fazer Uma volta Uma volta Tentando consumir O menos possível De combustível Com o carro O mais O mais econômico possível Viu tá